De tanto ver televisão, olhar na televisão, olhar outros programas, ver o pessoal que se apresenta para ter um futuro aqui no nosso Brasil, eu simpatizei demais com a Soraya. Achei você, Soraya 44, maravilhosa. Na programação que você fala na televisão, eu acho assim, é tudo algo que nós pensamos e não podemos atravessar pela televisão, mas sim ouvir. Então, ouvindo, eu estou apoiando e no que eu puder apoiar, no que eu conhecer, no que eu andar, eu vou levar essa minha confiança, porque é algo que mora no coração da gente. Estou orando contigo desde o momento que eu me afeiçoei demais com você, estar com você sempre nas minhas orações. Espero que, quem sabe, tudo vai dar certo o que nós programamos. E te amo de longe. Soraya, o meu voto é seu, porque eu quero um futuro melhor para os meus bisnetos. Um abraço grande, tudo de bom e muito sucesso na campanha.